Oi gente, uma ótima noite pra você que tá ao vivo com a gente, aqui no Mandocast do YouTube Terra do Mandu, estamos de volta! Depois do feriado não foi pra folgar, mas foi porque o Mandocast é no dia, sempre na quinta-feira, né? E o feriado acabou caindo na quinta, a gente teve cobertura aqui do Terra do Mandu nas ruas, mostrando desfile e tudo mais. E aí voltamos hoje com um assunto muito, muito, muito importante, a vida. Pode parecer a gente, mas vai falar sobre vida? Vai, porque tem muita coisa que envolve a vida do ser humano e a importância que ela tem pra cada um de nós. Antes queria também dar um oi, um salve aí pra galera que tá com a gente nos podcasts dos tocadores, nem todos eles, Spotify, Amazon, Deezer, Google, Apple, enfim. Pra você que assiste aí depois do podcast, lembrando que toda sexta-feira o Mandocast, que foi ao vivo pelo YouTube na quinta, tá no ar pra vocês. Então, tudo de bom! E dando um boa noite e bem-vinda pra nossa querida doutora, que é conhecida como Médica da Vida! Doutora Priscila! Boa noite! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Primeira curiosidade, você falou que há muitos anos as suas redes sociais, né? Por isso que eu vou falar aqui no Instagram, que você já colocou o nome, tirou Priscila, gente, o nome é grande, hein? Priscila Furtado Pasquinelli, ou melhor, Pasquinelli Furtado... Priscila Furtado Souza Pasquinelli. Pra rede social... Médica da Vida. Médica da Vida. Então, você acabou colocando esse título, né? A gente pode falar que ficou uma referência sua. Por quê? Por quê, Médica da Vida? Olha que interessante, porque a minha especialidade é a radioncologia. Então, eu basicamente trato câncer há mais de 15 anos. E o que houve nesse caminho? Eu trato muita doença. Muita doença, muita doença. Mas, quando os pacientes se curam, eles me perguntam, doutor, o que eu faço pra doença não voltar? E eu tive que ir atrás dessa resposta, porque essa resposta não vinha da minha formação. Na formação médica, nós fomos ensinados a tratar a doença, na maior parte do tempo. Existe a questão preventiva, mas ela ainda não tem a dimensão que eu deveria ter. E eu fui estudar, fui estudar estilo de vida, o impacto dos nossos hábitos. E o que eu descobri nesse caminho é que a vida, ela é muito mais importante do que a doença. E, às vezes, a gente olha só pra doença. Principalmente as pessoas que estão fragilizadas nesse momento, seja de um diagnóstico, do próprio tratamento. No período, esqueci o termo certo quando fala, aquele período de 5 anos após o tratamento da doença, pra não ver se não vai ter emissão. Encontrar no período de acompanhamento, de seguimento. Então, muitas vezes, se foca mais nisso, né? Exato. E, às vezes, até nós, né? Porque nós, muitas vezes, enxergamos só os problemas que a gente tem ali na vida e não enxerga toda a beleza que existe. Sabe quando você, às vezes, reduz o seu foco só a uma questão e não consegue enxergar o todo? Então, foi isso. Falei, nossa, e se a gente olhasse mais pro cuidado com a saúde? Uma coisa que me tocou muito foi, uma vez que eu ouvi um professor falar o seguinte, ele falou assim, olha, se você nascesse com um carro só pra vida toda, como você trataria esse carro? E aí, a gente pensa, e aí será? Colocar o melhor combustível possível, né? Porque você não ia trocar. E o nosso corpo é o veículo da nossa alma, é o nosso meio de transporte aqui, nesse período breve que a gente passa pela Terra. E a gente, às vezes, vive aqui como se nós fôssemos eternos, né? A gente olha, acha que a vida é muito longa. Principalmente quando você é jovem, né? Exato. Não tem medo de nada, não precisa cuidar tanto. A gente tem tempo demais e, de repente, vem alguma coisa, eu ouço muito isso dentro do consultório, né? Quantas vezes as minhas pacientes não falam assim, doutora, eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Essa frase, pra mim, ela é tão assustadora, porque eu também nunca penso que isso pode acontecer comigo. Mas é isso, na verdade, acontece, acontece com muita gente. E não só o câncer, né? Várias outras questões. Então, eu sempre pensei que a vida, ela traz dificuldades, ela tem as suas crises, ela vai ter os seus momentos de altos e baixos. E a gente precisa estar atento pra extrair o melhor dela. Porque o ser humano, ele tem a escolha. E, às vezes, a gente esquece disso. A gente esquece de colocar em prática o nosso poder maior, que é escolher o que fazer com aquilo que a vida te traz. E eu penso muito nisso, porque eu vejo isso diariamente. As pessoas conseguindo fazer realmente, sabe? É muito clichê, mas é isso, fazer uma limonada daquele limão. Eu falo assim, tem gente que não é nem limonada. Faz mousse de limão, sabe? Torta de limão. Consegue adoçar o negócio de uma forma que você fala, gente, como uma pessoa consegue fazer isso? E consegue. O ser humano consegue. E eu sempre me perguntei, falei, pô, será que a gente precisa esperar chegar um limão? Ou a gente já pode fazer isso no dia a dia? Tornar a vida cada vez mais leve, cada vez melhor. E ir reduzindo, desapegando do sofrimento. Desse sofrimento pequeno diário. E deixar pra sentir a dor só quando ela realmente for necessária. Porque existem situações que não dá pra gente, não dá pra gente comemorar, né? Tem coisas que são ruins mesmo. Daí você vai olhar e vai falar, poxa, isso é ruim? Mas a minha vida é boa, eu vou continuar cuidando aqui. Isso vai passar, porque passa, tudo passa. Então é isso, essa que é a minha visão. Foi daí que veio essa ideia do Médica da Vida. Pra chamar a atenção das pessoas pra isso. Pra não esperar adoecer. Pra mudar alguma coisa. Muda antes, sabe? A vida tá aí. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre o amanhã. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. E isso, olha, me veio outra coisa. Dentro do consultório, às vezes eu ouço muito aquele arrependimento de Ah, doutora, o que eu vou fazer agora? Porque era agora que eu ia aproveitar. O pessoal acha que a vida parou. Exatamente. Nesse momento. E às vezes olha pra trás, porque é uma doença que vem geralmente com a idade. Então, por exemplo, a pessoa tá naquela época de aposentar. E aí fala, ah, eu trabalhei a minha vida inteira. E agora eu vou morrer? Porque fazem muito essa associação. Apesar de curar muito, a sensação ainda é essa do paciente. E sempre que eu assisto isso, eu falo assim, poxa, mas não seria possível a gente olhar pra trás e falar, nossa, minha vida foi tão boa. Entendeu? Que isso aqui vai ser um período. Vou passar junto com as pessoas que me apoiam aqui. Vou tentar extrair o melhor disso. E eu vejo algumas pessoas fazendo isso. E eu vou aprendendo. Então, é uma troca. E eu, de tanto eu aprender isso, acho que eu fui buscando. E hoje eu coloco isso na minha vida. E a minha... E o meu propósito é compartilhar isso com as pessoas. Porque eu falo, gente, eu não posso morrer com esse aprendizado só pra mim. Eu não posso levar isso só pra mim. Eu não posso colocar só na minha vida. Eu preciso contar pros outros. Eu preciso compartilhar com as pessoas, né? Todos esses presentes que eu ganho ao longo ali da minha convivência com os meus pacientes. E é isso que eu tento levar pras redes. Uma maneira mais leve, mais divertida de levar a vida. Você acabou mudando um pouco a sua forma de viver ao longo desses anos. Completamente. Com base nessa experiência, nessa visão. Continuo mudando e eu acho que eu vou mudar até o dia em que eu for embora daqui, sabe? Eu falo que flexibilidade é uma das palavras-chave pra gente viver bem, né? O ser humano tem constante adaptação. E nas suas redes sociais, você mostra... Voltando a falar que o Instagram, Médica da Vida, pra quem quiser acessar, viu gente? Falando nisso. Chamando você agora pra participar aqui com a gente. Vem colocar suas perguntas. Vem comentar. De que forma você aproveita mais a sua vida? E aproveita pra compartilhar aí o nosso podcast de hoje. Já manda aí pra galera, pessoal do grupo, né? Amigos, familiares. Aquela pessoa que tá precisando, às vezes, né? De um despertar pra vida. Manda aí o link pra eles virem participar aqui juntinho com a gente também. E nas suas redes sociais, você coloca, por exemplo, momentos. Aproveita na praia, quando dá, né? Porque eu sei que a sua vida é bem corrida também. Que você trabalha aqui e também fora do estado até de Minas. Que você coloca dicas, que você coloca depoimentos, que você coloca rotina de exercícios. Então, assim, o que você tenta trazer nesses conteúdos seus pras pessoas que te veem, que buscam inspiração ou que buscam, assim, nossa, eu tô precisando dessa palavra. Nayara, eu penso muito em autocuidado. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E, às vezes, a gente entra num automático de colocar várias outras prioridades que não são aquelas que nos tocam. Sabe quando você começa, de repente, a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com você? Você enche a sua vida de obrigação. Faz coisa pra todo mundo ao seu redor. Menos pra você. Menos pra você. Eu vejo muito isso. E eu já fui essa pessoa. De tentar fazer tudo pra todo mundo, dar conta de tudo. E, de repente, se vê num vazio. Então, eu falo que a gente precisa ter esse momento de parar e se perguntar. Falar, poxa, quem sou eu? O que é importante pra mim? De verdade. Porque a gente recebe muita informação hoje. A informação, eu acho ela sensacional. Eu acho ela incrível. Mas, às vezes, ela nos confunde. Às vezes, é isso. Você começa a achar que você precisa de uma casa maior, de um carro melhor. Você começa a achar que você precisa de muitas coisas materiais. E, dentro do consultório, eu vejo que não. Que o que é que a gente precisa nessa vida? A gente precisa de amor. A gente precisa de cuidado. A gente precisa de tempo. A gente precisa de família ou de amigos. De proximidade com pessoas. A gente precisa de um tempo sozinhos. Pra gente. Sabe? Pra gente mesmo. A gente precisa de propósito. A gente precisa se sentir útil. Precisa de motivação. Precisa de motivação. Exato. Então, essas coisas não são coisas materiais. E elas não estão aí num outdoor de marketing, entendeu? A gente não consegue comprar isso. A gente é que tem que buscar. E pra gente buscar, a gente tem que sair do automático. A gente realmente precisa ter um tempo pra enfrentar as nossas dores ali. As nossas questões. Olhar pra elas e falar, poxa, o que é que eu preciso? É isso. O que é que eu vim fazer nessa vida? E, às vezes, a gente encara e fala assim, Nossa, tô sentindo que eu não vim fazer nada. Você tá se sentindo lá que ele... Tá se sentindo um lixo. Às vezes, você tem que olhar pra isso e falar, tá, mas... Não sou isso. Como é que eu vou sair daqui? E a minha ideia é essa. É estender a mão pra quem tá afim de encarar isso. De falar assim, não. Eu quero mudar. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero ser aquilo mesmo que eu quero ser. Porque, às vezes, a gente só quer e não vira esse ser, sabe? Você fica sonhando. Ah, eu quero um dia ser isso. Mas você não coloca isso em ação. A ação não anda junto com... Você fica só... Não é assim. A gente tem que dar um passinho. E o que eu acho interessante... O universo conspira. Se você der um passinho por dia... Dali a um mês, você já constrói alguma coisa. Dali a um ano. Dali a cinco anos. Dali a dez anos. O que você vai ter construído? Como a sua vida vai ter mudado? Porque eu falo assim, uma década, você já viu, passa assim. E parece que começa a passar cada vez mais rápido. Eu falo a coisa mais estranha hoje, quando a gente vai falar... Ah, nos anos 1990. Poxa, parece que foi ontem. Nos anos 2000. Há poucas décadas. Eu falo assim, poucas, porque a gente pensa... Na verdade, já fazem 30 anos. Mas é um período quando muita coisa aconteceu no país. Muitos movimentos. Seja na questão política, no cenário cultural. E aí, a gente vai lembrando de coisas que muitas pessoas em comum, às vezes, na nossa faixa etária viveram. E parece que... A gente já fala assim, nossa, estou ficando velho. Parece que faz tanto tempo. Agora, você tocou no assunto que, às vezes, a pessoa, ela quer fazer tanta coisa. Ou ela se inspira, principalmente, em coisas materiais. E eu já vi o contrário. Pessoas que não sabem nem do que elas gostam. Que, às vezes, elas estão sempre dispostas, estão sempre, assim, vivendo, sobrevivendo. Que, às vezes, elas não sabem o que dá prazer pra elas, o que elas têm vontade, do que elas gostam até de comer, por exemplo. Ou de fazer. E, ao mesmo tempo, outras pessoas que são aquelas que nunca param, que fazem de tudo. Mas, quando sempre que você encontra e fala assim, nossa, eu não consegui fazer nada hoje. Ela não para pra olhar o quanto ela já fez. E, aí, por isso, a necessidade de se tirar um tempo para si. Exatamente. Ou seja, em todas as situações. Cada pessoa está aqui lutando a sua batalha, né? Está ali na sua batalha. Mas, a gente precisa transformar essa batalha. Eu falo, não precisa ser uma luta. Um esforço, não precisa ser dolorido desse jeito. A gente tem como curtir cada momento. O que eu aprendi muito, olha, de todos os cursos que eu fiz, e uma das coisas que eu coloco em prática. Tentar estar presente naquilo que eu faço. Então, por exemplo, eu acordo de manhã e estou escovando os dentes, eu tento estar escovando os dentes. Por quê? Porque, às vezes, a gente está escovando os dentes pensando, nossa, mas eu preciso levar o filho na escola, depois que eu levar ele na escola, eu tenho que passar não sei aonde, eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que voltar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar assim. É comum, né? A mente sempre é ativa. Não é? Então, assim, eu sempre faço esse movimento de desacelerar, de estar ali. Enquanto eu como, eu tento prestar atenção na comida. É fácil? Não é fácil. Vira e mexe. Então, já dá a dica. Eu já estou pensando em outra, entendeu, gente? É assim. Não é? Porque, às vezes, a gente acha, ai, vou lá, eu como na... Nossa, na primeira garfada, você já está pensando em outra coisa, de repente, você já terminou de comer, fala, ai, mas eu não consigo. Não, consegue. Você só vai ter que treinar. Então, aproveita para dar a dica, porque dá reflexo na vida. Por exemplo, comer aceleradamente, se a gente falar com um médico da área gastro, ele não vai falar problemas como azia, queimação, né? E outras coisas também. Não que isso gera, mas pode piorar, ou pode desencadear até. Então, dá uma dica para a gente de como desacelerar em hábitos corriqueiros do dia a dia. Tentar manter a sua atenção naquilo que você está fazendo. Sabe uma coisa simples que eu vejo que hoje muita gente faz? Está conversando um com o outro e mexendo no celular. Não que eu não faça, gente. Lógico que eu faço. Mas sempre que eu me percebo fazendo isso, eu falo, não, espera aí. Então, eu vou conversar com a pessoa, eu deixo meu celular do lado, termino de conversar, depois eu vou resolver. A não ser que seja algo muito importante. Se for algo muito importante, às vezes eu falo, Flana, espera um pouquinho. Deixa eu só terminar isso aqui. E aí eu concentro, vou, respondo, fico mudo e depois eu volto. Para você conseguir dar atenção para a pessoa que está aqui presencialmente e para aquela que está virtualmente. Exatamente. Cada uma no seu tempo. Equilibrando. Porque senão a gente fica meio que conversando e fazendo e aí você não está em nenhum dos dois lugares. E a mesma coisa é isso, porque isso se reflete nas outras questões. Você está dirigindo, está pensando em outra coisa. Você não está ali, às vezes, com a pessoa que está dentro do carro junto com você. A gente faz isso. A gente entra no automático com muita facilidade, porque o nosso cérebro é programado para economizar energia. Ele quer economizar energia. Ele quer fazer no automático. Por isso que quando a gente aprende a andar de bicicleta, fica automático. A gente aprende a dirigir, não fica automático? Porque ele economiza energia. Então, ele quer automatizar tudo o que ele puder. E se a gente não tiver essa atenção de, espera aí, o que é realmente importante para mim? E o que é importante para mim, eu preciso não deixar automatizar. O segredo seria se policiar. Eu preciso viver e sentir. Eu acho que não é nem se policiar, é permitir sentir. Mas eu falo assim, igual você falou, quando eu percebo o que eu estou fazendo... Ah, sim! A gente precisa voltar a atenção. Poxa, o que é que eu tenho feito da minha vida? Essa é uma pergunta. O que você tem feito da sua vida? O que realmente importa para você? Você tem colocado isso como prioridade? Ou não? Porque quantas vezes você até sabe a prioridade e não põe isso na frente? Essa semana, olha que interessante, tive uma paciente que terminou o tratamento, e aí eu falei para ela, eu falei, como foi o tratamento? O que é que você vai levar para a sua vida? Teve algum aprendizado? Ela falou assim, doutora, olha que interessante, eu era uma pessoa que quando eu ia limpar a casa, eu podia estar muito cansada, eu ia até o fim, porque eu precisava terminar de limpar a casa. E aí ela falou assim, durante o tratamento eu fiquei tão cansada que eu tinha que parar. E aí eu vi que eu posso parar. E aí ela falou, então eu vou levar isso. Ela falou, essa semana mesmo, eu comecei a limpar, cansei, parei, descansei, relaxei, deixei para o dia seguinte, falei, ah, não vai acontecer nada assim. Se eu não terminar hoje, percebe como é pequeno? E isso às vezes se reflete nos relacionamentos, se reflete no trabalho, vai ter outras consequências. Então a gente precisa saber onde está o limite, respeitar o corpo, eu falo muito sobre isso, muitas vezes a gente não desrespeita o corpo, o corpo dá um sinal, começa a reclamar, e a gente nem te ama. Começa uma dorzinha, ah, não, isso não é nada, não. Toca o baile. Principalmente quem não tem costume de ir ao médico. Exatamente. E é muita gente. Então a ideia, inclusive, das minhas redes sociais, quando eu fui para as redes sociais, não é algo muito confortável quando você começa. Hoje, depois de tanto tempo, já ficou natural para mim. Mas, porque às vezes o pessoal fala, nossa, você não tem vergonha? Eu morria de vergonha. Mas eu falava assim, é importante isso. Porque se eu ficar só dentro do consultório, eu não consigo falar tudo isso para os meus pacientes em uma consulta, porque eu tenho outras coisas para falar para eles. Inclusive a respeito do tratamento. Então, ali é para quem já adoeceu. Mas nas redes, eu falo é para você, que está aí, que está com saúde, e não está cuidando dela. Sabe? Que está com saúde, e está deixando a vida passar. para você não chegar no meu consultório e ter aquela sensação de arrependimento, de, poxa, eu podia ter feito alguma coisa. Lembrando que não é só falar sobre saúde, gente. A rede social do doutor Aprici, é que não. Às vezes a pessoa acha, igual a gente falando da vida, como eu brinquei no início, mas às vezes, infelizmente, é uma coisa tão importante, mas a pessoa acha que falar de vida é, às vezes, algo banal. E não é. E a gente vê cada vez mais pessoas adoecerem justamente por conta ou de procedimentos internos, não falo só da saúde física, não mais psíquica, moral, espiritual, psicológica, social. E, ao mesmo tempo, a gente vê a necessidade de ter um mês, como o setembro amarelo, para se falar de saúde mental. Como você trabalha na área pública e privada, aqui do sul de Minas e de fora da nossa região, como que você percebe que a população está em relação a isso hoje? Está difícil. Está difícil justamente por causa disso, desse automático. Culturalmente também, a gente vem de uma cultura que é recente essa atenção que a saúde mental vem recebendo. Durante muito tempo, foi considerado frescura. Quantas vezes a gente ainda não ouve o pessoal falar terapia é coisa de gente louca, psiquiatra é para quem está louco. E não é. A saúde mental, eu falo, é igual a saúde física. Tudo anda junto. Corpo e mente andam juntos. infelizmente, a gente aprendeu a separar. Às vezes, a gente esquece, né? Tem gente que cuida só do físico, tem gente que cuida só do mental. E esquece. Tem gente que não cuida de nada. E tem gente que não cuida de nada. E a maioria. é triste isso. A gente vê falando muito de pessoas com depressão. Como você falou antigamente, você falava é frescura. Eram expressões muito, vou falar que chulas, né? Ah, se fosse mulher, vai para a beira de um tanque lavar roupa. Se fosse homem, e ainda com preconceito de gênero, né? Vai usar uma enxada, vai capinar, né? Um lote. O pessoal ainda falava assim, gente, mas espera aí, o que será que essa pessoa está passando? Como será que ela está se sentindo? Vamos buscar ajuda? E não é só depressão. A gente vê hoje muitas crises de ansiedade, transtornos bipolares, entre outros, né? Como ter atenção consigo para perceber alguma alteração ou com o próximo? Eu costumo dizer que a gente não adoece do dia para a noite. Você não dorme saudável e acorda doente no outro dia. Isso vai acontecendo aos poucos. Por quê? Porque a gente deixou de prestar atenção, porque a gente vai se acostumando com aquela dorzinha. A dor física, ela ainda é mais clara, ela ainda é mais gritante. Se aparecer uma ferida na sua perna, aquilo começar a crescer, 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 vai chegar uma hora que você não vai suportar e você vai procurar ajuda. Agora, quando a gente fala em saúde mental, não é visível, não é tão claro. e nós não fomos ensinados a observar isso. Nós somos analfabetos emocionais. A gente, às vezes, não consegue nem entender o que a gente sente, a gente não consegue nem nomear, porque a gente não aprendeu. E isso não é para culpar ninguém, gente. Não. É simplesmente para a gente reconhecer, falar, poxa, realmente, eu preciso começar a olhar mais para isso, eu preciso tentar aprender. Hoje a informação está na internet, assista vídeos. e vai aprendendo e ensinando e sendo cada vez mais empático com o outro e consigo mesmo. E, às vezes, a gente reconhecer, falar, poxa, de tudo que eu aprendi, será que tem alguma coisa que eu aprendi errado em saúde mental? Eu aprendi várias coisas erradas. Durante muito tempo, eu não gostava de chorar porque eu achava que chorar era fraqueza. não podia demonstrar. Até hoje, eu ainda não gosto muito de chorar na frente dos outros, você acredita? Então, assim, isso é uma coisa que vem antiga, mas que não fazia bem. Por quê? Porque a gente não chora, não elabora, não sente a dor, vai ficar guardando aquilo, uma hora isso vai explodir. Desenvolve doenças psicossomáticas. Com certeza, desenvolve muito. Só que é isso, você precisa perceber, falar, não, espera aí, por que eu não me dou esse direito? E você se dar o direito de sentir aquilo que você precisa sentir. A raiva. A raiva também. Às vezes, a pessoa está lá segurando, 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 uma hora ela explode. Por que fica segurando e explodindo? Aprenda a olhar para a sua raiva, a acolher a sua raiva e a direcionar a sua raiva. Ela gera uma energia enorme. Direcione. Mas a gente não é ensinado a direcionar, a gente é ensinado ou a fingir que não está acontecendo nada. Ou aí explode, arruma maior confusão, leva a culpa, entra num ciclo de culpa, o negócio vira uma lambança. Então, percebe como que a gente lida mal com aquilo que a gente sente? Aí tem gente que fala assim, é só a alegria que é boa. Tem gente que não se permite ficar alegre demais. Porque acha que vai dar inveja nos outros. são tantos pensamentos errôneos, são tantos pensamentos que não tem nada a ver com a realidade. Que não podiam modular as emoções. Exatamente. Então, a gente precisa começar a se permitir sentir, nomear, entender aquela reação, aquela sensação que você está ali no corpo. Porque muitas vezes a gente nem percebe. E é isso. Às vezes começa a acelerar o seu coração, às vezes a mão começa a suar. A gente sente. Por isso que o corpo está conectado com a mente. E a gente esquece. Não percebe. O corpo está dando sinal, já está gritando, a emoção está ali e você está tentando fingir que não tem nada acontecendo. Então, dá uma pausa para olhar como está a minha vida, o que é que eu tenho sentido ultimamente, como que eu tenho agido e reagido. Isso está de acordo? Isso está saudável? Está saudável para mim? Está saudável para o outro? Quais são os lugares em que eu me permito ser eu mesma? Teve uma vez que eu fiz uma palestra e teve um participante que falou, eu fiz uma pergunta, eu falei, qual foi a última vez que você se mostrou verdadeiramente para alguém? Ele falou, não lembro. Não lembro. Não sei qual foi. Está tão distante que eu não sei. Não lembro nem se houve essa situação. Então, se a gente não começar a identificar isso, e aí foi interessante, porque a gente fala assim, nossa, mas e aí, faz o quê? Primeiro reconhece. E aí, você vai dar um passinho para aprender uma maneira diferente de agir, de ser se você quiser. Se você não quiser, não tem problema nenhum também. Mas isso precisa estar de acordo com você. Você não pode estar se enganando. É como você falou, dá um passinho, porque as mudanças não precisam ser, gente, radicais. principalmente, algo que mexe com as nossas estruturas, eles podem ser desenvolvidos num caminhar. Então, a pessoa tem que ter consciência que ela precisa de um ponto de partida. Isso que é o mais importante, que ela tem que tentar. Exatamente. Na direção do seu coração. Não na direção que você acha que a sociedade vai achar mais bonito. Não na direção que você acha que seu pai e sua mãe querem que você siga. Não que, gente, os pais, pais e mães sempre querem o nosso melhor. Mas, às vezes, até isso, a gente tem que repensar. Às vezes, eles têm medos. Eu já ouvi tanta história. Eu contei uma história hoje de uma mulher que fazia artesanato e ela era a paixão da vida dela. e aí ela começou a fazer isso em casa e ia vender e o pai chegou e falou, não, você precisa estudar, formar e tudo. E realmente, eu venho de uma família que fala muito de estudar, então eu me reconheci muito ali. Porque eu falei, se meu pai e minha mãe não dá para estudar, eu ia estudar. E ela falou assim, não, eu quero fazer o artesanato. O pai dela falou assim, faz as contas aí. Quantos artesanatos você tem que vender para ganhar um salário? Ela falou, sei lá, era 200, 300 pesos, um negócio absurdo. E aí ela foi, fez as contas, viu o trabalho que aquilo ia dar e falou para o pai, mas ainda é isso que eu quero fazer. Que era o que dava prazer para ela. Que era o que tinha sentido, ela era boa naquilo e aí ela foi aprendendo. E aí ela falou, eu tive que ficar só no artesanato? Não, tive que aprender a administrar questões financeiras, tive que fazer conta, aprender a tirar daqui, pagar ali e foi, foi, foi. Hoje ela exporta, tem uma empresa gigantesca. Mas é isso, ela seguiu. Olha que bonito que a gente vê isso. Pessoas que têm essa coragem de assumir, olha, eu sou isso, eu quero isso e trilhar o caminho. Porque ela foi, ela continuou fazendo, ela foi se especializando, fez, aí fez cursos, mas fez cursos naquilo que tinha significado pra ela. Então, eu acho que a gente devia falar mais sobre esses exemplos de pessoas, sabe, de pessoas que inspiram, fazem com que você realmente siga ali o caminho do seu coração, né, porque onde estão esses exemplos? Às vezes a gente não vê, né, às vezes a gente fala tanto de notícia ruim, fala de tanto problema, e esquece de enxergar as histórias bonitas que estão ao nosso redor. E tem várias. Exatamente. A gente vê aqui na nossa região, sempre que a gente fica sabendo de algum caso, algo muito inusitado, uma pessoa à frente do tempo, a gente tenta trazer isso aqui pro Terra do Mandu, trazer essas histórias, tanto a de pessoas, é claro, que enfrentam, vamos colocar assim, a questão da deficiência, a gente trouxe ontem uma matéria sobre duas cadeirantes daqui que foram atrás de aprender Muay Thai. Então, assim, uma coisa que, e elas falaram, aqui na região não tem um professor além do que é de ouro fino, e uma delas é daqui de Pouso Alegre, até eu acompanhei o treino, que ele veio pra cá pra treinar de forma voluntária. Então, a gente vê, tem as pessoas que enfrentam com a cara e a coragem e a vida, tem aquelas que ajudam os outros, igual o exemplo desse próprio professor, né, Então, a gente tem muitos e muitos exemplos positivos, exemplos do bem, exemplos de vida, né, aqui na nossa região. É isso aí, que fazem com que a gente cresça, com que a gente amadureça, que ajudam a gente a escolher caminhos melhores, caminhos dos quais a gente não vai se arrepender lá na frente. Eu falo assim, a gente sempre vai ter que fazer escolha, mas quando a escolha é feita pelo seu coração, você olha pra tudo que você perdeu e você vai falar, nossa, que bom que eu perdi isso, né, porque o meu caminho era esse. Agora, é muito triste quando você chega lá na frente e olha, fala, hum, segui um caminho que não era meu, e agora? E, às vezes, você que tá aí, tá percebendo que você não está no seu caminho, sempre dá, viu, pra mudar. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas agora já é muito tarde. Nunca é tarde. Eu acho que o momento da vida que elas estão vivendo não é a hora. Se não é a hora, espera um pouquinho, mas tenta depois. Mas já faz um plano, sabe? Já começa a fazer um desvio devagar ali, porque, às vezes, é essa ideia. Ai, nossa, então agora eu não tô no meu caminho, eu vou mudar amanhã, né, vou largar tudo, jogar tudo. Não, calma, gente. E cada um é de um jeito, né? Tem gente que vai jogar e vai dar muito certo. Tem gente que vai com mais calma. calma. Eu sou mais da calma. Como? Olha, falando de pessoas, aproveitando e trazendo aqui a Solange Eduardo, que tava ligadinha com a gente no começo. Solange, depois você dá um ok aqui, se tá saindo. Pra gente, tá saindo o retorno aqui certinho, tá bom? O Cauã Davi também dando boa noite pra todo mundo e falando aí de construir, né, novos horizontes da nossa vida. Queria aproveitar e dar a dica pra você, que você tá vendo aqui sempre, né? Santa Maria Materiais de Construção apoia sempre, claro, causas como essa que a gente tá falando. Vamos falar que é uma causa? Valorizar a própria vida. É o setembro amarelo, mas é o olhar pra si, né? A forma de se comunicar que eu quero que depois você fale sobre isso também. E pra você que tá afim, então, de mudar aí o seu caminho, seja numa pequena reforma, numa grande obra, a dica é a Santa Maria Materiais de Construção. Porque sempre a gente pode falar que tudo que a gente precisa construir na vida, a gente precisa de boas referências. E lá na Santa Maria você encontra tudo pra sua obra da base ao acabamento. E tem, gente, todo tipo de produto que você precisar, elétrica, hidráulica, a parte de concreto, tem caçamba pra aluguel, tem máquinas pesadas também pra locação. E aí você pode entrar em contato com eles pelo telefone 3422-2841. O DDD é 353422-2841. Lembrando que eles ficam ao lado do estádio Manduzão. Então não tem erro. E é, claro, com atendimento aqui pro sul de Minas, com entrega pra região. Então aproveite pra você que tá afim de construir ou reformar, fazer pequenas reformas, entre em contato com a Santa Maria Materiais de Construção 353422-2841. Fala que você conferiu aqui no Mandocast essa dica, tá bom? Falei da questão da comunicação. Às vezes a forma da gente se comunicar também tem reflexos na vida. Porque uma pessoa que às vezes é mal interpretada, ela não consegue expor o que ela sente ou a forma como ela pensa, nem sempre ela às vezes é aceita naquilo que ela precisa ou consegue aquilo que ela quer. e você estudou, né? Foi até Harvard pra poder estudar um pouquinho sobre essa forma de comunicação. Traz um pouquinho disso pra gente. Você sabe que a gente às vezes na hora de se comunicar tem o tom. Então a gente precisa começar a cuidar do tom. E entender aquilo que a gente tá sentindo. Às vezes na hora de se comunicar a gente fala sobre o outro, né? Ah, porque você fez isso. não. Fale sobre si mesmo. Então quando você vai se comunicar você só tem controle daquilo que você sentiu. Então olha, eu me sinto assim. A minha necessidade nesse momento é essa. Como você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Por quê? Porque às vezes a gente quer cobrar do outro e e o outro também tá sobrecarregado. Eu falo que hoje a gente vive num mundo de pessoas sobrecarregadas. Infelizmente. E a gente só sabe o tamanho do peso que a gente carrega. A gente não sabe o tamanho do fardo do outro. Mas às vezes o nosso fica tão pesado que a gente começa a achar que o mundo inteiro tem um fardo leve e o nosso é que é pesado. Mas o do outro só te parece leve porque você não tá carregando. entender isso é essencial na hora de se comunicar. Você entender que cada pessoa é única que cada pessoa tem a sua própria história a sua própria experiência. Você não sabe tudo o que ela viveu você não sabe o significado daquilo tudo. No meu livro tem uma em qual deles? Uma passagem? Tem vários. O que as redes sociais não mostram? Que é o último livro. Tem uma passagem que é muito interessante assim que foi aniversário do meu marido no dia dos namorados alguma coisa assim e aí eu escrevi uma carta pra ele eu adoro escrever cartão de aniversário nesse dia eu tava muito inspirada eu escrevi três folhas frente e verso mas eu escrevi tudo que você imaginar uma carta de amor assim gigantesca e eu achei que eu ia arrasar. E entreguei pra ele de manhã eu sei que assim chegou no final do dia ele não tinha falado absolutamente nada sobre a carta e você já tava assim nossa ele não mandou nenhum comentário ele não vai falar o que ele achou fica de brincadeira meu marido eu tava possessa já e aí tentando controlar né a raiva disfarçada e assim depois de todo um desenrolar o que que tinha acontecido lá no meio da carta em algum momento eu falava que ele tinha se superado que pra mim ele era um exemplo de uma pessoa que tinha se superado e porque pra mim se você falar pra mim que eu me superei eu falo isso é o maior elogio porque eu acho que é muito mais difícil a gente superar superar o outro você até supera mas assim mesmo é muito difícil então pra mim isso é um elogio fantástico pra ele uma pessoa que precisa se superar se ela for muito ruim entendeu então ele ouviu como algo negativo como se eu tivesse diminuindo ele é que as vezes a gente acha que o outro pensa da mesma forma né então isso pra mim foi um aprendizado de comunicação absurdo que eu falei gente a gente acha que tá dando um presente pra pessoa e tá dando um soco no estômago sem querer e aí e aí eu pensei quantos socos no estômago eu já não levei e a coitada da pessoa devia estar tentando me dar um presente porque tem isso mas qual que é o cuidado que você adotou ou dá como eu digo pra pessoa poder ter em relação a esse tipo de comunicação pra tentar não ficar confuso as vezes o que ela quer transmitir de mensagem nossa essa pergunta é difícil né porque é só com o tempo e dependendo pessoa a pessoa né é muito individual com a convivência com o diálogo a gente tem que estar aberto ao diálogo isso é um desafio enorme porque muitas vezes a gente já ergue uma defesa e com defesa não tem diálogo né então abaixar as armas mesmo se abrir pras vulnerabilidades e aí você precisa disso dos dois lados porque você não consegue sozinho né então é um desafio muito grande mas eu ainda acredito na honestidade sabe eu acho quando a gente tá sendo honesto quando você tá falando na verdade mas não aquela sinceridade sabe quero rasgar o verbo tipo tinha aquele quadro super sincero na TV uns anos atrás que aí machucava os outros tão sinceros que eram essas coisas não eu falo que existem maneiras de você falar sobre algo né então existem maneiras gentis a gentileza ela cabe em todo lugar então tentar falar as coisas num tom mais gentil né usando palavras mais gentis eu acho que esse é o caminho fácil não é porque a gente vai endurecendo com a vida né as pessoas vão endurecendo e aí o nosso normal parece ser endurecer mas você já viu quando tem alguém gentil as pessoas não fazem muita diferença no lugar onde ela tá você fala gente que delícia uma pessoa gentil né a gente tem que aprender eu falo que isso normalmente desarma né às vezes a pessoa ou tá na guardia do dia a dia ou ela tá chateada porque aconteceu alguma coisa ou tá com raiva e de repente vem alguém ou com gestos de gentileza só na forma de falar ou sorriso parece que opa tá aquela quebrada né ou escutar eu já tive muitas situações assim das pessoas estarem irritadas comigo e comigo não né você vê que a pessoa tá irritada com alguma coisa e vai despejar em você e às vezes nós somos essa pessoa irritada que tá despejando no outro e aí o que que acontece você escutar porque a gente tem às vezes uma pressa em responder não tem em querer falar alguma coisa eu falo não para um pouquinho e escuta geralmente quando eu vejo alguém com muita raiva eu tento escutar o que ela tá me falando tem uma dor ali por trás então quando a pessoa tá reclamando de alguma coisa eu tento entender eu falo poxa que dor que essa pessoa tá me trazendo e é só pelo fato de deixá-la desabafar né pra tentar ajudar inúmeras eu tenho inúmeras situações assim imagino é muitas vezes até dentro do consultório quando uma pessoa tem uma doença muito avançada alguma coisa ela pode passar por períodos de revolta né e que ela quer explodir já vi muita gente explodir dentro do consultório e aí eu entendo que não é comigo eu falo gente essa raiva não é minha né ele tá com raiva da situação e tudo bem você fala de descontar em você ou às vezes acontece às vezes acontece e começa a reclamar que é médico não serve pra nada porque porque querem que a gente salve né e às vezes a gente tá naquela situação de impotência em que você fala poxa eu queria salvar mas existem situações em que a gente não consegue e aí a gente tem que lidar com isso então às vezes eu tenho que lidar com a minha dor da minha impotência porque eu fui treinada pra curar pra salvar então é extremamente frustrante pro médico perder um paciente entendeu ver uma doença não responder ainda bem que essa é a minoria eu falo a gente só a gente só aguenta a profissão porque na verdade a maioria a gente cura senão a gente não aguentaria e aí quando eu vejo isso eu lido com a dor da minha impotência e com a dor da impotência do outro também porque ele também se sente poxa eu fui eu quero viver mais e não vou ter o tempo que eu gostaria e às vezes eu deixo deixo a pessoa explodir explodir entendo às vezes eu não falo nada às vezes eu ainda falo alguma coisinha assim sabe tentando acolher olha eu não sei mensurar a sua dor porque às vezes só de você falar isso falar assim olha eu imagino que você esteja sentindo uma dor mas eu não consigo nem saber o tamanho que ela é porque eu sei que ela é grande você está me mostrando que ela é grande e aí a pessoa diz nossa desculpa aí eu falo não precisa pedir desculpa você tem um ambiente seguro aqui pra você por pra fora esse ambiente eu estou aqui pra isso porque isso também faz parte da saúde entender escutar o outro enxergar o outro é que você fala tanto de humanização hoje em dia nos atendimentos médicos né enxergar o outro né com todas as fraquezas com todas as vulnerabilidades e com todas as forças porque viver é isso quando a gente fala de vida não é a vida perfeita não é a vida colocada em rede social como o ideal né exatamente não é isso não é só isso que a gente vê tem muita coisa que está escondida que as pessoas estão vivendo ali e não estão contando pra ninguém às vezes nem pra família às vezes você está vivendo ali sozinha aquele momento a gente às vezes não sabe pedir ajuda né qual a dica que você tem pra pessoa que se identifique com isso que você está falando agora abra-se permita-se abrir para a vida sabe não vai fechando a gente às vezes tem essa mania de ir fechando a gente vai fechando todos os círculos né fechando o círculo de amizade vai se fechando no trabalho vai se fechando se fecha dentro de casa e daí de repente a gente está lá isoladinho num casulo se iludindo que é forte o suficiente pra ficar lá eternamente e não e se abrir pra vida é algo que às vezes pode dar muito medo né porque você fala assim nossa mas eu vou me abrir e se alguém me machucar só que se você não correr esse risco como é que você vai viver eu costumo dizer que amar é para os corajosos porque envolve um risco é o risco o risco de não ser correspondido né o risco de se machucar mas ainda precisa ser a nossa escolha porque é tão gostoso né você se amar se permitir transbordar esse amor para as outras pessoas eu falo experimenta gente experimenta um dia acordar e falar nossa hoje você é uma pessoa amorosa faz esse teste amanhã começa amanhã cedo levanta respira fala hoje você é uma pessoa amorosa como seria levar uma vida de uma pessoa amorosa aí você acorda você abraça aí a pessoa que estiver do seu lado se você levantar sozinho e tiver outro no outro quarto você vai lá fala um oi bom dia dá um beijo um abraço faz um carinho um chamego levanta faz um café da manhã bonito e gostoso para você e saudável que você fala nossa isso aqui estou cuidando de mim viu sabe é o primeiro passo aí movimenta o corpo né anda na rua olhando para as pessoas cumprimenta faz um bom dia sorrir para alguém ver o que você recebe de volta para numa faixa de pedestre deixa a pessoa atravessar cumprimenta chega no trabalho pergunta para seus colegas e aí como é que como você está hoje mas como você está hoje olhando no olho não é aquela coisa de ah oi tudo bem passa reto e nem ouve a resposta às vezes a gente faz isso então tenta experimenta só para ver como que você se sente eu vou falar para vocês é bom é muito gostoso né e precisa ser treinado é isso a gente começa a fazer aí você fala nossa interessante ser assim interessante levar essa vida parece que a vida fica mais gostosa do que quando eu estou com a cara feia mesmo que não mude as coisas ao seu redor eu vejo que dessa forma a gente começa a sentir a vida diferente né você conseguiu imaginar aí enquanto eu falava não dá para imaginar já não dá para sentir e é engraçado que dependendo eu falo desde que eu era novinha às vezes caminhando na rua sempre tipo assim na época andava até mais a pé precisando é até mais hoje em dia né aí o que acontecia às vezes andava na rua via uma pessoa um garim uma garim varrendo a rua cumprimentava tudo aí eu lembro um dia isso na época da adolescência alguém me questionou assim nossa mas por que você cumprimenta até quem você não conhece aí eu falava assim eu acho que a pessoa trouxe aquele olhar para a gente de afeto mas não confundindo ai não é uma cantada é um olhar assim seja uma mulher um homem dependente da pessoa do gênero mas assim a pessoa olhou para você ela teve educação vamos dar o exemplo de um garim ou uma garim a pessoa está varrendo a rua ela deixou de varrer aquele cantinho para você passar ela fez um ato de gentileza por que não cumprimentar ela é uma pessoa assim como você né então eu acho engraçado que às vezes as pessoas pensam que pequenos gestos são banais mas eles fazem parte da nossa existência eles fazem parte do nosso dia a dia eu brinco com a minha filha que às vezes eu penso ah eu quero estou feliz hoje não tem motivo não tem aí eu brinco alguma coisa assim e aí o que acontece às vezes as pessoas nossa mas por que que age desse jeito já julgando né eu falo para ela assim eu não me preocupo com a opinião dos outros é claro que isso não é sempre vai ter momentos que a gente se preocupa mas se eu for ficar todo momento da minha vida deixando de viver para me preocupar com o que os outros pensam aí eu não vivo então eu acho assim eu posso às vezes não sair não ter uma rotina de viajar mas eu me preocupo em viver bem a minha vida igual você falou da forma como a gente está nos pequenos gestos no dia a dia é valorizar e às vezes no momento de dificuldade também porque independente da crença da pessoa mas eu acho que a gente tem que agradecer que tem obstáculos que vem na vida nossa para aprendermos igual você falou você pergunta para uma pessoa normalmente quando ela está no final do tratamento oncológico o que a pessoa tirou de proveito daquilo claro que a doença não foi boa o tratamento a gente sabe que é difícil e a gente tem pessoas muito próximas que a gente gosta e que estão passando te contei até um exemplo então assim eu acho que tem que aproveitar cada momento da vida às vezes para ver o que você pode tirar de bom mesmo que aquilo num todo não tenha sido bom eu falo dá para ser feliz até nas horas difíceis você não vai ser completamente mas você pode ter umas doses ali e no dia a dia é isso fazer o que você gosta tem um tempinho eu falo a gente faz uma listinha daquilo que você gosta de fazer e todos os dias tira um tempinho para isso não precisa ser muitas horas mas tem que ter um tempinho para aquilo se é a sua família se no momento é o seu filho a sua filha ou se é um sonho que você tem ou se é um hobby alguma coisa que você gosta muito de fazer então isso é importante e essa resposta é só você que tem nós médicos não temos eu falo ninguém sabe o que é bom para você o que você realmente gosta só você e assim é tão variável de uma pessoa para outra e ah Priscila mas eu nem sei o que eu gosto eu falo olha ótimo porque se você não sabe você pode descobrir então você tem tanta coisa para experimentar experimenta por isso se abrir para a vida porque quando você adota essa atitude de abertura para as experiências da vida isso desperta pode despertar coisas novas que você nunca imaginou fazer que você nunca imaginou gostar de repente você faz nossa não é que isso aqui é bom mas você tem que experimentar se você não provar como é que você vai saber um exemplo disso agora eu quero falar de um dos livros gente porque além de médica palestrante ela é escritora também tem vários livros o último falando agora de redes sociais e você já está com um em andamento para falar de outras histórias você falou assim da pessoa às vezes se abrir tudo mais se descobrir só para vou dar uma introdução que você conta os detalhes a doutora Priscila ela também é voluntária na PAC Associação de Proteção e Apoio aos Condenados na PAC Feminina aqui de Pouso Alegre palestrante toda semana não é uma vez por mês uma vez por mês numa dessas idas ela teve uma ideia de escrever um livro contando a história dessas recuperandas e nesse caso foi uma surpresa quando você contou para elas a iniciativa e você falou que 15 quiseram contar essas histórias e depois mais depois mais hoje estão 21 são 21 histórias eu já colhi todas as histórias e agora o livro está em processo de edição revisão e vai ser um livro muito bonito porque são histórias de pessoas reais e histórias que muitas vezes não são vistas não são ouvidas eu acho que todo mundo quer se sentir visto pelo menos uma vez na vida a gente quer que as pessoas enxerguem a gente do jeito que a gente é com a nossa humanidade e as mulheres fazendo o trabalho que eu fazia lá eu fui entendendo um pouco da vida delas das histórias e e aí eu fui percebendo que muitas vezes a gente julga lógico que a gente julga mais as pessoas que estão lá mas a conclusão que eu cheguei foi que de que nós nos julgamos o tempo todo outro dia eu falei a sensação que eu tenho às vezes é que a gente vive numa sociedade de pessoas imperdoáveis sabe pessoa erra não tem o direito de errar e e a gente vive como se parece que todo mundo é perfeito e na verdade não é está todo mundo lutando para esconder os próprios erros teve uma situação que ficou tão clara para mim assim eu sempre me incomodei muito com buzina no trânsito sabe quando a pessoa buzina com raiva assim eu falo nossa que desnecessária essa agressividade gente que xinga né eu nunca gostei daquilo e aí recentemente eu fui para Bali na Indonésia e o trânsito lá é caótico mas eles quase não buzinam a buzina lá é para comunicação então tipo assim ah estou te ultrapassando aí ele dá um bebê e ultrapassa é mas não tem não tem não teve nenhuma dessas assim e assim caótico o negócio não tinha semáforos tinha cruzamento que tinha quatro assim você parava quatro entradas né e você parava assim de repente duzentas motos aquela barulheira e aí eu falava meu Deus eu vou morrer aqui e aí você ia com a motinha assim de repente os espaços iam abrindo as pessoas vão o negócio flui simplesmente flui você já viu um caos fluir a minha sensação foi essa eu falei o que é isso e eu estou no meio e como assim tão pacífico né isso é realmente possível não tinha acidente não tinha gente atropelando ninguém porque eu falei assim desse jeito vai ser né porque as vezes a gente entra na rotatória a pessoa acelera em cima de você né e não aí eu olhei eu falei gente olha que coisa interessante isso e fazendo um comparativo das culturas eu falei poxa sempre achei que o brasileiro era pacífico e aí eu olhei pra mim e falei acho que a gente não é tão pacífico assim a gente ainda tem muito pra melhorar é bom quando você vê um exemplo diferente você fala assim poxa não preciso me irritar com as pessoas e era interessante porque quando alguém buzina assim e eu fico meio irritada pra que tá fazendo isso hoje eu olho e eu penso assim ah deve ter um motivo né deve tá irritado com alguma sabe quando acho que eu voltei até mais compreensiva dessa viagem me irritando menos com as buzinas alheias justamente porque hoje eu olho e falo assim ah mas alguém que faz alguma coisa errada né ali no trânsito eu falo poxa a pessoa deve tá distraída você busca um justificativo quem não se distrai por que não aceitar que olha as vezes as pessoas erram e é isso aí entendeu dá uma nova chance ou não quer dar se afasta mas assim por que será que a gente realmente precisa ser agressivo né e colhendo essas histórias eu vejo que a gente as vezes nós não somos tão justos quanto a gente acha que a gente é entendeu a gente julga muito por um ato e olha muito pouco pra nossa responsabilidade como sociedade sabe pra história porque aquela pessoa que chegou a cometer um ato foi uma criança e aí a gente não olha tanto pra essa história pro que viveu e e colher essas histórias e entender tá ali ao vivo olhando no olho da pessoa percebendo o que ela sentiu vendo ela contar a história quando a gente conta a nossa história a gente revive né então aquelas emoções vem de novo então eu vi aquilo e eu falava nossa a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado sabe antes de apontar o dedo pra alguém antes do julgamento na verdade nem tem necessidade do julgamento né esse foi o maior aprendizado que eu tive desse livro eu já não era uma pessoa que julgava muito sabe mas assim me fez enxergar às vezes aqueles pequenos julgamentos eu falei olha a gente tem que tá faltando empatia mesmo tá faltando um olhar mais mais cuidadoso mais amoroso pras pessoas o que que você viu por exemplo que elas relataram depois delas se abrirem porque muitas vezes eu vejo que parte dessas mulheres não tinham relatado essas histórias para outras pessoas justamente pelo medo do julgamento ou por vergonha de alguma atitude ou então porque elas não se sentem acolhidas pela sociedade como que você viu a reação delas alívio e até uma certa paz uma esperança sabe essa esperança sabe quando a gente tá se sentindo muito mal se sentindo muito um lixo e às vezes você precisa que alguém te enxergue pra você falar nossa acho que eu ainda dou conta de me levantar então a gente teve muito a ver com isso uma população que é pouco vista porque é um mundo muito distante no nosso assim é um mundo que muitas vezes a sociedade só quer que fique longe exatamente e aí você dá um passo pra enxergar e fazer com que essa pessoa se sinta vista você entende que você tá tocando uma alma você entende que tem coisa boa lá entendeu mas que e necessidade de mudança muitas vezes desejo desejo de mudança absurdo mas às vezes é isso não teve um caminho tem toda uma história tem todo um ambiente que não te ajuda então eu falo assim é fácil você florescer em terra fértil e aí a minha pergunta é nós somos uma sociedade de terra fértil pra quem tá lá só quem lê o livro que vai me responder depois eu já tenho a resposta gente esse livro só daqui a uns meses ele ainda está no forno já está escrito mas agora tá na parte né vamos dizer assim na parte burocrática de boa publicação mas olha que interessante você falou da mudança né a gente cai no assunto inicial a gente cai a gente dá da volta e a gente cai na questão da mudança muitas vezes a gente se põe nesse lugar de eu sou assim né ou então eu não consigo ou não tem jeito gente nós somos os seres mais inteligentes desse planeta a gente tem que achar uma saída pra isso pra nossa sociedade pra nossa vida né nós não vamos conseguir mudar o mundo se a gente não mudar ali dentro da nossa casa nas nossas relações pra gente mudar a gente vai errar a gente vai quebrar a cara de vez em quando a gente vai você vai escrever uma carta de três páginas e dessas três páginas uma frase vai pegar errado isso vai acontecer e aí você vai tentar de novo e aí da próxima vez você vai tomar mais cuidado você não vai escrever mais aquilo ou se você escrever você escreve uma piada junto ali aquilo vira uma piada de vocês porque é isso que a gente faz quando as coisas dão errado a gente vai lá e usa a nossa criatividade e usa a nossa inteligência pra mudar pra aprender pra corrigir se for possível corrigir se não for possível a gente aprende não repete ou as vezes a gente ainda repete mas mais leve da próxima vez e aí você vai fazendo ajustes a gente não pode desistir a gente não pode desistir de criar um mundo melhor a gente não pode desistir de tornar a nossa vida melhor porque se não se não acaba e é desistir de si também né exatamente porque é isso que acontece a gente cai no setembro amarelo eu comentei esses dias e na minha família eu tive duas pessoas que se suicidaram uma pôs fogo no corpo e a outra se enforcou e aí eu fui estudar sobre isso eu falei por que né o que que acontece e o que foi mais assustador pra mim na época eu falei nossa quando você tem uma pessoa que se suicida na família a chance de virem outras é muito grande então quando eu olhei isso eu falei nossa então eu tô em risco meu pai tá em risco né minha filha tá em risco porque nós somos da mesma família e era um tio avô e uma tia avó e pessoas de idade com com mortes assim que foram muito difíceis pra família e aí eu falei não mas espera aí a gente precisa cuidar a gente precisa olhar pra isso a gente precisa falar sobre isso quando isso aconteceu depois quando aconteceu a segunda vez né que foi mais gritante ainda porque a primeira acontece a gente esconde a gente ainda não sabe lidar quando acontece a segunda o negócio grita na sua cara né falar assim poxa de novo né o que que tá acontecendo e aí eu parei pra olhar eu falei nossa eu tive um amigo de infância que se matou depois na vida adulta é um da época de adolescência um outro conhecido que eu sabia também de ter ouvido falar e aí eu fui lembrando e falei é muita gente é muita gente próxima e eu nunca tinha parado pra pensar mesmo sobre isso sabe sobre o que acontece com essas pessoas mesmo sendo médica e aí fui estudar a fundo e aí entendi falei poxa uma pessoa que tira a própria vida pra gente falar por que que tirou a própria vida ela não quer tirar a própria vida ela quer acabar com uma dor a dor dela é tão insuportável e ela não vê nenhuma outra saída que naquele instante geralmente é por um impulso na maioria das vezes o que ela entende é que ela precisa acabar com a própria vida porque é a única forma dela acabar com aquela dor então eu falei assim imagina você sentir uma dor assim porque assim eu nunca tive vontade de acabar com a minha própria vida então eu não sei que dor é essa não conheço essa dor só quem tenta ou só quem faz é que sabe mas ela não surge do dia pra noite eu falo por que que a gente vai acumulando essa dor e deixando essa dor crescer tanto então se você que tá em casa se você que tá assistindo se você em algum momento já teve essa sensação de a minha vida é tão ruim que é melhor que ela cabe antes de você pensar num como acabar diz com 188 pede ajuda ajuda tá aí né passa a mão no telefone ao invés de elaborar uma forma de acabar com a sua vida entenda que existe uma forma de acabar com a sua dor talvez você não esteja enxergando mas alguém pode te ajudar a enxergar nós somos seres sociáveis em que momento foi que a gente entendeu que a gente precisava se isolar então assim pra sair desse casulo é isso o celular geralmente tá sempre perto da gente discar um número pra passar esse impulso pra alguém te ajudar a enxergar uma saída e hoje eu tava fazendo uma palestra hoje à tarde na PAC feminina e tinha uma pessoa por coincidência lá e ela contou que tinha tentado tirar a própria vida três vezes e hoje ela estava lá ajudando outras pessoas em pleno setembro amarelo porque na terceira tentativa uma criança estendeu a mão e ela aceitou porque a gente tem que aceitar a ajuda quando a ajuda vem e se a ajuda não vier a gente tem que saber a gente tem que ter a humildade pra pedir essa ajuda e não é vergonha isso que tem que deixar bem claro aqui se você tá passando por algum momento de dificuldade em que você se questiona questiona a existência questiona o porquê disso tudo tá acontecendo pode ser uma dor que você julgue que ela é pequena que você acha banalizar ela ou não ou uma dor tão insuportável a importância da ajuda sempre é necessária a gente tem que destacar porque pode ser alguém perto se você tem condições de se abrir se você tem condições de procurar um profissional de saúde particular procure se não procure rede pública se não procure o telefone que você passou é que eu ia procurar o número do CVV porque eu não lembrava de cor é do CVV né o CVV a gente é um serviço de atendimento gratuito chama centro de valorização da vida ele existe em todo o país o telefone é um dos números a gente pode dizer como se fosse um contato de emergência porque é uma situação de emergência é um contato de emergência assim como tem o dos bombeiros da polícia é uma emergência de saúde mental e é um contato onde você não precisa se identificar você só fala sobre o que você quiser e isso vai ser preservado né com todo o critério ético que o CVV trabalha com as pessoas que trabalham nesse local até aqui na região a gente tem uma central do CVV e quando você falou da sua família ter esses casos de suicídio de pessoas mais velhas eu lembro quando eu trabalhava na época do rádio que a gente fez uma matéria com o pessoal do CVV e o que eles falaram é que é tão alto tão alto o número de pessoas que tentam suicídio ou de que pensam sobre esse assunto aqui na nossa região os mais comuns são adolescentes por final de relacionamento a pessoa julga que a vida dela não tem importância sem o outro é o que a gente está falando da importância de se valorizar a vida idosos por situações de abandono gente quantas vezes tem famílias que não querem saber da pessoa mais velha ou se colocam numa casa de repouso ou no asilo não vão visitar ou se essas pessoas estão na casa delas elas nem dão atenção então aqueles idosos que se sentem em situações de abandono não é que todos casos são assim mas falaram das situações mais comuns em que as pessoas desabafam a informação é sigilosa mas aí eles criam um cenário do que acontece com por faixa etária por situação e uma coisa também além claro que essa situação é gritante chama atenção mas que chamou atenção ainda mais pela nossa região é de que é uma região muito agro então que tinham regiões por exemplo micro regiões como as de Puyuna e cidades vizinhas entre outras em que isso acontece com pessoas de faixas etárias ativa que trabalham mas por conta de agrotóxico de mexer com a saúde mental e não é que vai ter um transtorno mental uma epilepsia uma convulsão não nada disso que daí seriam problemas até mais neurológicos mas assim de causar transtornos mentais em que as pessoas podem ser levadas futuramente a pensar sobre suicídio então são tantas situações que às vezes quem está do lado não percebe se você não se sente à vontade de falar com alguém que está do seu lado liga um oito oito como a gente está falando que a ligação é gratuita tem o sigilo do seu nome da informação se você não quiser nem precisa se identificar mas o importante é que você vai ter alguém para te escutar para poder te orientar se puder te ajudar se pensar numa emergência de saúde física é isso uma pessoa que está com uma dor muito intensa uma pessoa que teve uma fratura exposta está com o osso para fora você faz o que? liga SAMU, bobeiros exatamente você pede ajuda para um serviço especializado e a saúde mental é isso se você estiver numa emergência em que você pensa que não existe outra saída a não ser tirar da sua vida existe um serviço de emergência é assim que funciona só que a gente às vezes a pessoa não se dá conta de que aquilo é uma urgência aquilo é uma emergência não se permite pedir ajuda para a saúde mental a gente se permite às vezes para a saúde física mas para a mental não então permitam se voltamos lá teve uma hora que você falou aqui no podcast que como é que você falou às vezes as pessoas cuidam da saúde física às vezes elas cuidam da saúde mental e não brinquei tem vezes que nem das duas cai nisso que você falou exatamente então acho que o maior recado é esse quando a gente pensa em valorizar a vida dar valor a vida quem dá valor? só você pode dar verdadeiro valor a sua própria vida e cai numa frase que a gente escuta muito antes de amar a outra primeiro a si mesmo como as pessoas vão gostar de você a gente ouve falar muito isso principalmente quando a pessoa fala de relacionamento está num relacionamento tóxico outra coisa assim mas você tem que amar mais você primeiro isso para chegar alguém falar isso para você é porque você não parou para pensar sobre mas não vale para relacionamentos afetivos vale para a primeira coisa que você tem que pensar na sua vida é você e não é egoísmo sabe que eu vejo muito assim as mulheres às vezes começam a cuidar de todo mundo ao redor eu tenho muito atraso de diagnóstico por quê? porque cuida de todo mundo da família alguém adoece cuida e ela vai deixando de lado os próprios exames o próprio cuidado o cuidado com a própria saúde eu falo gente você não vai cuidar de ninguém se você não tiver saúde então tire um tempo para você cuide-se no dia a dia cuide da sua saúde física da mental da emocional da espiritual anda tudo junto não dá para a gente separar e parece que é muito difícil mas são pequenas atitudes é um tempinho que você tira para você então tem que se dar esse direito dar valor a sua vida é realmente ser capaz de encontrar aquilo que importa para você e colocar em prática tem que virar uma ação não pode ficar só no pensamento só no desejo só na vontade só na fantasia não pode a gente tem que começar e tem que começar agora lembrei de uma coisa valorizar quando a gente falou das emoções tem outro dia até eu estava vendo especialistas falando sobre um filme infantil mas que é uma referência que é o divertidamente se não me engano da Pixar mas assim falando da importância igual você falou daquela hora até a raiva tem a necessidade até a alegria tem às vezes tem gente que desmerece a alegria eu não lembro quais são todas as emoções mas era a tristeza a raiva a alegria o nojo e o medo o medo e nojinho então assim são emoções que você tem que se permitir sentir porque elas vão por exemplo o que te incomoda o que te traz raiva é o teu calcanhar de aquiles é o que você não gosta o que te traz alegria é aquilo que às vezes é o teu objetivo de vida o que te traz nojo te mostra outras situações ou se for alimentício outros sabores que você vai valorizar e assim vai é engraçado que a gente tem que se permitir permitir sentir exatamente porque as emoções elas trazem informações elas são um caminho pra você se conhecer pra você se entender mas aí você tem que olhar pra elas e nós como sociedade às vezes a gente não dá um bom exemplo até pras próximas gerações a gente às vezes você comentou aí me veio dos adolescentes uma das causas é a questão de término de relacionamento então coloca o outro na frente de si mesmo e aí a gente olha pros adolescentes e fala ai que absurdo mas aonde eles estão aprendendo isso? quem é que tá dando esse exemplo? se não é em casa é na sociedade porque são espelhos eu falo criança e adolescente eles são ótimos espelhos pra gente né quantas vezes nos filhos a gente não vê alguma coisa no filho que incomoda e aquilo tem muito mais a ver com a gente do que com o próprio filho quantas vezes a gente não vê o filho fazendo um negócio e fala ai ai que você vai falar nossa ai você fala puxa preciso mudar em mim porque as vezes a gente quer mudar no filho e a gente quer continuar no mesmo não eu falo né não vê essa de faça o que eu faço o que eu faço faço o que eu digo mas não faço o que eu faço exato não existe isso né aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala não adianta nada e então unir essa é isso na verdade a gente precisa fazer o que fala né e falar e falar o que faz as duas coisas são precisam andar juntas né a gente não pode separar a gente não pode deixar cada uma em uma direção aqui tem comentário também é junto com a gente o Silvio falou assim boa noite lindas simpáticas e o Luciano Fernando Leite falou que referindo a sua fala do trânsito achei engraçado você falar da bozinha no trânsito não existe espaço para erro um descuido pode ser fatal ele ressaltou aqui todos erramos mas a direção defensiva ensinada ainda brincando na autoescola nos mostra que para diminuir a chance de erros a tensão integral atrás do volante é o mínimo existem exemplos melhores para empatia mas você vê mas é aí que tá né você acha que não tem espaço mesmo para erro é que a gente fala né zero erro o errar é humano não persistir no erro mas às vezes acontece alguma coisa que a pessoa naquele momento muito mais quem não existe alguém que é 100% focado o tempo todo entendeu e é isso às vezes quem buzina tá justamente na direção agressiva quantas vezes entendeu as pessoas só se dão o direito de serem mais agressivas ali dentro porque tá dentro do carro muita gente vamos lá quem realmente faz direção defensiva dirige aí na rua quem realmente faz quem realmente dá a distância né a gente tem que se policiar pra dar é o tempo todo né então assim no mundo ideal realmente não existiriam erros mas esse mundo não é humano né então assim vão existir erros vão existir acidentes vão existir a gente tem que minimizar o máximo possível e às vezes minimizar não é sendo agressivo aí afinal até que ele falou empatia a gente tem várias situações né eu acho que aí eu volto naquela questão do livro que é como você falou tentar se colocar no lugar do outro sem julgar né eu entendi o que eu quis dizer aqui dizer que o exemplo do trânsito em específico mas a gente tem que pensar na vida como um contexto onde a gente vai estar inserido no trabalho na escola quando a pessoa tá em fase seja de educação desde a infância até independente da idade porque todo mundo pode estudar em qualquer idade no cuidado com a saúde na educação em tudo em tudo no lazer né então assim é na própria educação quantas vezes nós não hierarquizamos né a gente não quer ser mais incisivo e acaba sendo agressivo será que tem necessidade disso será que não tem uma forma menos violenta da gente agir menos invadir menos o espaço do outro respeitar mais respeito é um desafio hoje não é o natural mas a gente precisa naturalizar o respeito naturalizando o respeito tudo melhora né mas é difícil respeitar a gente só consegue naturalizar o respeito o dia que a gente assumir que a gente desrespeita será que tem alguém aí que nunca desrespeitou ninguém e as vezes a pessoa acha que impor opinião é impor respeito exatamente ainda confunde né então não é fácil não conviver em sociedade difícil mas é possível melhorar acho que esse que é o caminho a gente começar a reconhecer falar como é que eu posso ser melhor hoje que é isso poxa é uma direção defensiva é uma educação não violenta é uma é trabalhando pela boa convivência por bons modos né é o meu tom de voz que eu preciso né tentar melhorar em alguns momentos é reconhecendo quando eu passar da conta e pedir desculpa pro outro porque as vezes a gente faz isso né se dá o direito de quem nunca e pra muita gente é difícil lidar por conta do orgulho com situações como essa né como é difícil calçar a sandalinha da humildade se a gente não reconhecer isso entendeu tem muitos passos que as pessoas podem pensar pra como poder mudar o seu dia a dia e como poder valorizar mais a própria vida e a partir do momento em que a gente valorizar a vida a sociedade vai ficar muito melhor né porque a gente melhora a nossa vida melhora a vida de quem tá ao nosso redor nós servimos como exemplo e aí alguém vê você mudando vai falar nossa dá pra mudar porque fulano era tão difícil agora agora tá melhorando entendeu então peraí acho que dá pra eu melhorar também um pouquinho nossa se essa pessoa que era impossível consegue imaginar eu tipo assim né inspirar nos bons exemplos foi o que a gente falou você falou que traz tantos aqui né então vai por aí ai gente tem e dá pra você buscar inspiração também aproveitando aqui deixando seus contatos quem quiser então pode seguir quem tem instagram porque tem gente eu falo tem muita gente que acha mas tem gente que não tem tem gente que não gosta né às vezes de redes sociais mas o instagram é arroba médica da vida e tem também o site onde você coloca né muitas informações seja dos seus livros de palestra tem conteúdos diversos né pode aproveitar e passar também bricomamor.com.br tá vendo gente tem amor tem valorização da vida em tudo e olha que assim eu tenho a minha parte ranzinza raivosa amedrontada tenho tudo isso mas o segredo é a gente aprendendo a lidar e continuar acreditando continuar acreditando em tudo de bom que a vida nos oferece até quando ela fica difícil porque mesmo o difícil a gente tem que saber levar né deixa que passa mas olha que eu quero agradecer a sua participação hoje também aqui com a gente dar parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo seja na área da saúde né com os pacientes aqui da nossa região no público no privado mas também nas redes sociais buscando inspirar pessoas e ao mesmo tempo também com seus livros e a gente vai ficar atento aí ao próximo livro pra contar aí um pouquinho dessas histórias que muitas vezes muitas não vão falar que quase sempre as pessoas nem pensam que elas podem ser contadas né então a gente vai trazer novidades se Deus quiser em breve Deus quiser gente muito obrigada espero que que vocês tenham aprendido algo que tenham sido tocados de alguma forma e valorizem a vida valorizem as diferenças valorizem as suas próprias qualidades valorizem as suas escolhas e e assim vocês vão atingir as pessoas que estão ao seu redor né a gente precisa dessas mudanças então sejam corajosos o suficiente pra enfrentar o que precisa ser enfrentado pra mudar o que precisa ser mudado corajosos o suficiente pra continuar acreditando no mundo melhor corajosos o suficiente pra continuarem perdoando corajosos o suficiente pra colocarem limites porque isso também é importante corajosos o suficiente pra dizer não quando necessário e pra dizer sim pra aquilo que é realmente importante então é isso um beijo grande e amanhã eu quero ver todo mundo começando o dia com mais amor com mais mudança e com mais mudança se Deus quiser né e gente falando em mudança quando você quiser mudar o visual daquela renovada ou então tá querendo fazer aquela manutenção a dica é o salão Henrique Cabeleireiro na rua Coronel Herculano Cobra 275 é no centro é na rua da Agência Central dos Correios e lembrando que ele tem mais um espaço lá pra você que tá afim de procurar uma nova oportunidade de trabalho como manicure ou pedicure ele tá alugando uma sala então se você quiser entrar em contato seja pra agendar o seu horário ou procurando essa oportunidade de trabalho o telefone é 359-8815-3875 359-8815-3875 obrigada a você que acompanhou com a gente aqui o Mandu Cash a você que tá ouvindo aí pelos tocadores sempre que quiser participa com a gente aqui pelo YouTube Terra do Mandu não esquece de ativar o sininho pra receber aí as nossas notificações e mais uma vez obrigada doutora Priscila então a médica da vida obrigada um beijo grande um beijo boa noite pra você que tá ao vivo e aí Legenda Adriana Zanotto